Música Preciso de uma igreja forte, que resista aos ataques que continuará a sofrer. Amados filhos, meu povo, eu sou um mendigo de amor, um mendigo que caminha procurando encontrar o meu amor vivo, e palpitante dentro de cada um dos meus filhos. Mas deparo-me com terrenos estéreis, completamente rochosos e endurecidos onde nem a água consegue penetrar. Amados filhos, eu protejo-vos, sois o meu tesouro mais precioso, mas a cada momento afastais-vos mais de mim. Eu, dou-me aos meus, mas os meus não me compreendem, não desejam penetrar no abismo insondável do meu amor e da minha revelação para esta geração. Recusais-me com a facilidade com que recusais uma teoria. Recusais-me sem pensardes nem estardes conscientes do que estás a recusar. Recusais-me sem pensardes nem aprofundardes o que recusais. Recusais-me pelo simples fato de recusardes-me, pelo simples fato de que eu escolho os meus instrumentos nos meios onde não se encontram os sábios nem os poderosos. Talvez porque esses sábios e poderosos são os menos capazes para levar, com amor a minha palavra, a que eu envio através dos meus instrumentos fiéis, e humildes para que o meu povo seja alertado. Nesses momentos, cada um de vós deve ser o reflexo fiel do meu amor, deve ser esse herói, que vive no mais profundo do ser humano e que não teme partilhar com os seus irmãos, e diante dos seus irmãos, o dizer de viva a voz que faz parte dos meus, que não comunga nem dos modos, nem das ações, nem das ideias que a humanidade gera neste momento. Estão a ser realizadas as práticas mais abomináveis, e o meu coração é constantemente dilacerado. Observo a terra, e são tão poucos os que verdadeiramente me amam, quantos são os que seguem as criaturas humanas, e, tendo a sua própria frente a verdade, viram-me as costas porque mantêm tantos respeitos humanos, que se esquecem que eu sou o senhor de tudo o que existe, que sou o senhor da vinha, e que venho justamente para separar o trigo, do joio. Quantos, escarnecem dos meus apelos, e dos de minha mãe, quantos escarnecem dos meus instrumentos, e desacreditam-nos, esquecem-se de que eu mantenho-me diante deles, e que não são eles que proclamam a minha palavra, mas sou eu que me dou inteiramente ao meu povo, a este, pelo qual vim, e me crucificou, a este, que continua a crucificar-me, e a dilacerar-me, recusando-me como fui recusado. Neste momento, continuo a ser recusado, e selo-e ainda mais quando o dragão infernal se apossar das mentes e dos corações dos meus filhos através do impostor, desse que conseguirá enganar o meu povo, o anticristo. Quantos negam, neste momento a existência do mal, e, ao mesmo tempo, quantos negam, a minha mãe. Quantos com uma palavra põem-me em dúvida sua pureza, e maternidade. Aí daqueles que espesiem a pureza de minha mãe, a ela confiei a minha igreja, e que não se considere cristão, o que espesiem a pureza da minha mãe, excedestes-vos no pecado, e a minha misericórdia infinita, é utilizada para ocultar o lado escuro do proceder da humanidade. Meu povo amado, sou misericórdia, mas sou justiça ao mesmo tempo, e cada qual receberá a sua paga, não a que eu ditar, mas receberá sim, o que semeou. Eu venho pelo meu povo, pelo meu povo fiel, por aqueles que dedicam todos os momentos da sua vida para manterem-se na minha vontade, para derrotar o ego humano, que neste momento se tornou totalmente contrário aos meus pedidos, ignorando a exigência do cumprimento da minha lei, e dos meus preceitos. O ego humano, é um monstro que cresce a cada momento, se vós o permitirdes, dominando-vos, e conseguindo que os sentidos do coração se endureçam, e não sintam, nem se doam diante de tanta insensatez que acontece na terra. Meu povo, rezai a mim, vinde a mim, que o meu espírito auxiliar-vos-á, para que vós ascendais, e proveis das delícias de entrades no meu caminho, embora seja verdade que cada um tem a sua cruz pessoal, também é verdade, que cada um tem diante de si, a glória, e a vida eterna, se assim o tiver merecido no transcorrer da sua vida. Meus filhos, cada ato, e cada obra vossa, é uma luz que vos aproxima de mim, quando contemplar diz o sol, brilhando no seu zenite com toda a intensidade, tanto que sintais que os vossos olhos não conseguem olhar para ele, pensai em mim, no meu poder infinito, mas ao mesmo tempo pensai na minha misericórdia, e se neste momento recorreis a esta, com firme propósito de emenda, eu acolho-vos, mas não espereis mais, porque o momento, deixará de ser momento. Venho pelo meu povo, venho por aqueles que são manchados, e massacrados, venho por aqueles que são decapitados, e alguns morrem como mártires, venho pelos perseguidos, pelos desprezados, venho pelos que não são compreendidos, venho pelos injuriados, e caluniados, venho por aqueles que são injustamente maltratados, venho por aqueles que sofreram, por levarem a minha palavra, venho pelos humildes, e simples, venho pelos que me disseram que sim, venho pelos que deram a mão a minha mãe, neste momento, para que os guie, e ela disse-lhes que sim, venho pelos que não se esquecem dos doentes, e dos presos, venho por aqueles que não julgam, que não se atrevem a julgar, nem a escarnecer dos seus irmãos, venho pela minha igreja, e a minha igreja deve ser santa, como eu sou santo, venho pela minha igreja renovada no meu amor, e na minha misericórdia, não venho pelos que escarnecem dos seus irmãos, nem pelos que apontam injustamente, não venho pelos que fazem julgamentos de ânimo leve, não venho pelos que, crendo-se deuses, e perfeitos, chamam imperfeitos aos que partilhem a minha palavra para trazer almas para o meu redio, venho pelos que dizem a verdade, pelos que desejam dar-se a mim, para receber todo o meu povo, meu povo amado, não vacileis nem por um instante, que esse instante é necessário para que levanteis os caídos, não desanimeis diante das traições, nem diante da incompreensão, nem porque vos põem de lado, senti-vos felizes, porque assim vos assemelhais mais a mim, preciso de um povo que reze para erguer-se, preciso de um povo que me receba no meu corpo, sangue, e divindade, preciso de um povo que se aproxime do meu sacrário, confiando-me o mais íntimo do seu coração, e eu responder-vos-ei, preciso de criaturas conscientes, de que são templos do meu Espírito Santo, e como tal devem caminhar em santidade, preciso de criaturas com o pensamento unido a mim continuamente, preciso de criaturas que dominem os seus impulsos, e não permitam que os seus maus pensamentos as vençam, preciso de filhos com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com um coração renovado, e uma língua usada para louvar-me, e bem dizer-me, preciso de criaturas que expandam a sua vontade para catar o que lhes vou revelando pouco a pouco, os meus apelos não podem ser iguais aos que fiz anos atrás, esta geração de tecnologia avançada, e regressão espiritual ao mesmo tempo, não acreditaria nos meus apelos, se eu utilizasse neste momento palavras de outrora que esta geração nem sequer reconheceria, vim para falar-vos de amigo para amigo, de irmão para irmão, de pai para filho, e a minha mãe veio para apelar-vos como mãe, mestra, e guia para que esta geração nos compreenda, como ousam dizer com tanta facilidade aqueles que se dizem conhecedores da fé, e versados em questões de fé, que não me sigais quando a maioria da minha igreja, se entrega aos prazeres mundanos, como pode ser que entregueis nas mãos do mal os meus filhos, preciso de uma igreja forte, que resista aos ataques que continuará a sofrer, meu povo amado, está próximo o exame das vossas consciências, o qual não serei eu a realizar, mas sim cada um pessoalmente, e nesse momento tudo parará, o homem ficará diante da sua própria consciência, vendo-se completamente sem dissimulações, Aquele que se mova, deixará de mover-se, porque na terra reinará o silêncio, só se ouvirá o lamento daqueles que se arrependem pelo mal cometido, e eu virei com o meu amor, para acolher-vos novamente como minhas ovelhas perdidas, Mas ainda assim alguns dos meus filhos negarão o aviso como vindo da minha casa e rebelar-se-ão contra mim e farão parte do mal, meu povo amado, o mal nada poderá contra mim, jamais o mal prevalecerá, prevalece o meu amor, e a minha misericórdia, prevalece a minha omnipresença, e omnipotência, Eu sou o que sou e preciso da segurança do meu povo para que luteis com armas do meu amor e sejais fraternos, quanto irreverência, para comigo, e para com minha mãe, quanto irreverência, diante do dom da vida, e como o homem aumenta a cada instante a sua agressividade, tanto que não vos reconheço, meu povo amado, convido-vos a rezardes pelo meu povo do Chile, padecerá, amados filhos, convido-vos a rezardes pela Rússia, convido-vos a rezardes pelo Japão, levará a humanidade a padecer, amados filhos, Ouvi a minha voz, ouvi a minha palavra, eu dou minha voz à procura de uma migalha de amor, já que sou o grande mendigo de amor, não procureis nesta minha palavra a escuridão que não existe, visto que encontrareis mais escuridão, verde a luz que o meu coração emite nestes apelos, sede cumpridores da minha vontade, e dos mandamentos, penetrai nos eventos desta humanidade, para que dessa forma consigais encontrar o verdadeiro caminho, tomando conhecimento da mentira, através da qual vos enganaram, Mas eu sou o que sou, e não engano meu povo, amo-o como a menina dos meus olhos, não vos entristeçais por pertencer-des aos meus, pensai que vos amo, mais do que amo a mim próprio, dado que sois a minha entrega na cruz, ficar com a minha paz, não vacileis, sede, lutadores de amor, eu erguer-vos e, abençoo-vos a todos, que a minha bênção seja para vós o bálsamo da esperança, e da segurança para continuar-des a caminhar em fé, amo-vos, eu sou o caminho, a verdade, e a vida.